Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de diodos e hoje eu vou te mostrar o datasheet do nosso componente vou te mostrar o datasheet do nosso diodo e o diodo que a gente vai estar apresentando hoje é justamente o 1N4148 esse diodo a gente trabalhou lá na nossa playlist de experimentos com diodo eu apresentei esse diodo para você lá então se você ainda não assistiu essas aulas eu te convido a assistir para que você entenda mais profundamente o que a gente vai apresentar nessa aula de hoje e aí antes da gente começar a nossa aula eu já queria te pedir para você curtir esse vídeo se inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal a gente está com uma novidade também estamos com uma comunidade no Telegram onde eu posto conteúdos exclusivos lá para a comunidade conteúdos que a gente não está postando aqui no Youtube, só está postando lá então se você quiser ter acesso a esses conteúdos vai na descrição do vídeo e dá uma olhada lá e a gente está com outras dicas também lá na nossa descrição desse vídeo então já começando o nosso vídeo de hoje o diodo que a gente vai estar mostrando para você hoje em termos de datasheet é o 1N4148 e aí o que acontece? qual a importância de a gente mostrar esse datasheet para você? porque o datasheet é onde a gente tem todas as informações do dispositivo então é importante que a gente saiba dar uma olhada no nosso datasheet porque quando a gente tem essas características do dispositivo isso vai ajudar a gente a adequar o dispositivo ao nosso projeto facilitando na análise do circuito, na síntese de circuitos e verificando se aquele dispositivo é o mais adequado para o nosso projeto então é importante que a gente saiba visualizar as informações do nosso datasheet porque é lá onde a gente tem todas as características do nosso dispositivo então hoje eu vou te mostrar algumas características que a gente mostrou aqui no nosso curso para que você comece a visualizar essas características nos datasheets dos componentes e eu já estou aqui com o nosso datasheet aberto e esse primeiro datasheet já mostra que esse cara é um diodo de pequeno sinal ele é um diodo laranjinha tá aqui os dois terminais dele, tá legal? os dois terminais dele e a gente mostrou lá no nosso curso, lá na nossa playlist de experimentos com diodo eu te mostrei justamente esse dispositivo laranjinha com essa partezinha preta aqui então já serve também para que você consiga identificar o dispositivo também e ele já ajuda também a gente a identificar os terminais do dispositivo, beleza? aí olha só, ele fala algumas características gerais aqui, tá certo? do nosso diodo, tá? e aí eu vou te mostrar essas características ao longo do nosso datasheet, tá certo? ele fala de algumas aplicações também, né? mas vamos lá, olha só vou descendo um pouquinho aqui aí ele fala das características máximas do nosso dispositivo, tá? o que foi que nós falamos aqui? a gente falou da tensão reversa, olha ela aqui, ó tensão reversa do nosso dispositivo que a gente até utilizou, né? ele utiliza aqui o VR, né? esse cara, ó, tem um valor de 75 volts correntes, tá legal? de tensão reversa então nós falamos aqui no nosso curso sobre a tensão reversa do nosso dispositivo então esse cara tá justamente dito aqui no nosso datasheet, tá? o que a gente tem mais? olha só a corrente direta do nosso dispositivo falamos dessa corrente também, ó ela tem um IF de 300 mA tá legal? então a gente trabalhou com correntes de condução do nosso dispositivo falei pra você sobre essas correntes tá lá na nossa aula de curva característica convido você a dar uma olhada nessa aula pra que você veja a gente resolveu diversos exercícios também falando da corrente de condução do diodo e a gente também tem a nossa tensão de condução, né? perceba, falamos também da corrente média do nosso dispositivo, tá? que nesse caso aqui, ó corrente média tem essa simbologia ele coloca o IF AV, né? nesse caso ela tem 150 mA tá legal? então ele dá os valores aqui no nosso datasheet e é importante que a gente saiba isso aqui porque a gente sabe como é que a gente vai estar projetando o nosso circuito baseando-se justamente nas características elétricas do nosso dispositivo que a gente tem que respeitar isso aqui pra não danificar o nosso dispositivo e ele operar adequadamente no nosso circuito, tá legal? e aqui um dado muito importante também, né? a potência de dissipação, né? que a gente não pode ultrapassar essa potência pra não danificar o dispositivo ele coloca aqui, ó dependendo da da condição de teste, tá? ele coloca aqui a condição de teste pra gente ele coloca duas condições de teste e você tem os valores aqui, ó de 440 mW e outro de 500 mW tá legal? esse aqui, ó é pra uma temperatura inferior a 25 graus Celsius tá legal? então essa questão da temperatura também influencia, né? porque aqui tem as características térmicas se não, a característica térmica influencia também na operação do dispositivo, tá? então isso também deve ser observado quando a gente tá projetando os nossos circuitos e verificando as características dele no dispositivo, tá? então ele tem aqui, ó a potência de dissipação de 500 mW nesse caso, né? pegar esse caso como exemplo e você não pode ultrapassar essa potência pra não danificar o dispositivo, beleza? e aí o que acontece mais? olha só o que foi que a gente falou mais no nosso curso? a gente tem aqui também as características elétricas desse cara, tá? a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius tá legal? a menos que outra característica seja especificada, tá? mas isso aqui, ó é a temperatura ambiente, tá legal? então, aqui é onde a gente observa mais algumas coisas, né? porque aqui é onde a gente tem as características elétricas do nosso dispositivo, beleza? e aí ele diz aqui, ó a condição de teste, tá? que a gente precisa atentar pra isso e a gente tem, ó a tensão direta que é a tensão de condução que a gente falou, né? pra uma corrente de 10 mA aí eu tenho a simbologia que ele utiliza aqui eu tenho o valor mínimo típico e máximo só que nesse data sheet ele só colocou o valor máximo que nesse caso, ó é um volt a gente falou que o valor típico da nossa tensão de condução do nosso diodo é aproximadamente 0,7 lá na nossa playlist de experimentos com diodos a gente mostrou pra você na prática, né? nos experimentos mostrando justamente quais eram esses valores medidos de tensão de condução de corrente de condução do nosso dispositivo, tá legal? aí a gente tem mais, ó corrente reversa aqui, ó tá legal? e aí o que é que acontece? olha só esse cara, ó de nano amperes micro amperes micro amperes tal como a gente falou aqui no nosso curso, tá? então aqui, ó perceba ele dá uma determinada condição de teste nesse caso uma tensão reversa de 20 volts eu tenho uma corrente reversa de 25 nano amperes aqui, ó para uma VR de 75 eu tenho uma corrente reversa de 5 micro amperes tá legal? então perceba eu tenho essa característica da minha corrente reversa a corrente que a gente chamou de corrente de saturação reversa do meu dispositivo, né? que a gente falou que ela variava ali entre micro amperes até fento amperes então perceba que eu tenho uma corrente de micro amperes então aquilo não vem do nada aquela informação vem diretamente do datasheet porque a gente está mostrando aqui pra você que essa informação existe no datasheet e está mostrando pra você como você localizar essas informações também no datasheet, tá? então assim eu tenho diversos datasheets, tá? para o mesmo dispositivo esse aqui é um eu trouxe outro pra gente comparar eu tenho desse cara aqui e aí mais uma vez ele mostra algumas características iniciais do nosso dispositivo tá legal? e aí ele vem quando eu venho descendo aí a figurinha já é diferente mas mostra que perto dessa faixazinha preta que eu tenho o nosso cátodo tá legal? então só pra gente lembrar a gente tem o cátodo e aqui eu tenho o ânodo ele mostra a família diz que é 1N4148 que a gente tem aqui beleza? e aí vamos mais e aqui ele já identifica pra gente na figura ele já identifica pra gente mostra a simbologia do dispositivo que é aquela que a gente mostrou aqui no nosso curso e aqui já mostra que a gente tem o cátodo e o ânodo o cátodo perto desse cara então você pode utilizar o datasheet também pra identificar os terminais do seu dispositivo beleza? e coloca algumas características do dispositivo as aplicações basicamente são as mesmas do que a gente viu no outro datasheet mas o que eu quero te mostrar é justamente as características elétricas do dispositivo ele tem alguns valores limites que no outro datasheet ele falou de valores máximos então mais uma vez aqui ele tem tensão reversa de 100 volts tá legal? beleza? e no outro ele ia até 75 volts nesse caso aqui ele colocou 100 volts mas isso é o que importa a gente é observar a característica do dispositivo tá legal? olha só eu tenho uma IF aqui que é a corrente direta corrente direta ele diz até aqui pra gente ver a figura 2 que vai até 200 miliamperes tá legal? isso é o valor máximo valor máximo ele já está dizendo aqui pra gente a potência que a gente falou também no outro datasheet indo até 500 miliwatts tal como a gente viu no outro datasheet também aí eu tenho as características elétricas aqui que é onde a gente normalmente visualiza as características gerais do dispositivo então vamos lá tensão direta tensão direta VF também mesma simbologia do N4148 que a gente está falando aqui aí eu tenho pra essa condição de teste aqui 10 miliamperes eu tenho um volt tal como a gente viu no outro datasheet também aí eu tenho diversas condições de teste ele pede até pra gente ver a figura 3 eu tenho uma condição de teste de 5 miliamperes que ele diz que o mínimo é 0,62 e o máximo é 0,72 então perceba que bate razoavelmente com o valor típico da tensão de condição de diodo que a gente mostrou aproximadamente 0,7 volts e pra IF igual a 100 miliamperes eu tenho um máximo de 1 volt tá legal? então está tudo dito aqui eu tenho a corrente reversa mais uma vez a corrente reversa IR então perceba que eles utilizaram a mesma simbologia basicamente então eu tenho 25 nanoampéres pra uma condição de teste de 20 volts de tensão reversa ele pede até pra ver a figura 5 então ele gera essas curvas características pra mostrar pra você também beleza? então perceba eu tenho a variação aí de microampéres a nanoampéres aqui para as condições de teste aqui eu tenho as características térmicas como a gente falou também e aqui eu tenho os gráficos olha só e o gráfico que eu quero te mostrar é esse aqui esse gráfico aqui deixa eu ajustar pronto eu quero te mostrar esse gráfico aqui que é a curva característica que correlaciona a corrente de condução com a tensão de condução a corrente do diodo com a tensão do diodo tal como a gente mostrou aqui no nosso curso então perceba que ele colocou três curvas características para três condições diferentes de valores típicos a 175 graus valores típicos a 25 e valores típicos na verdade valores máximos a 25 graus Celsius pegando essa 3 aqui se você parar pra observar eu tenho um volt aqui para 100 mA esse pontozinho aqui central um volt aqui para 100 mA isso que é o que ele fala aqui né que é o que ele fala justamente aqui que a gente marcou cadê um volt aqui um volt valor máximo para 100 mA tal como ele fala então perceba que a curva característica é bem parecida com aquela que a gente mostrou aqui no nosso curso beleza então começa a observar os seus datasheets os datasheets dos componentes que você vai utilizar para que você verifique quais são as características elétricas do dispositivo quais são as características máximas quais são os valores máximos que ele pode obedecer para que não venha danificar o dispositivo então essa é a principal importância que a gente tem de se trabalhar com o nosso datasheet porque ele vai ajudar você justamente a usar o dispositivo adequado para o seu projeto tá legal então era isso que a gente tinha na aula de hoje espero que você tenha entendido esse conceito espero que tenha gostado dessa aula me diz aqui nos comentários se você gostou dessa aula para a gente interagir se você tiver um feedback comenta aqui embaixo também se você tiver alguma dúvida comenta aqui embaixo também para que eu possa interagir com você compartilha esse conteúdo com quem você gosta com quem você acredita que pode se beneficiar com ele não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações beleza já curte o vídeo e desejo bons estudos para você fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula e até a próxima aula